Virgínia Fonseca processa a Resende. Zé Felipe acusa o Resende de ter roubado a Virgínia. Bom, uma treta sem fim aqui no vídeo de hoje, mas antes já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. Bom pessoal, e o Instagram Subcelebrities divulgou com exclusividade a notícia de que Virgínia teria processado o Resende. Bom, para quem não sabe, a Virgínia trabalhou por cerca de 2 ou 3 anos com o Resende e assim, ela primeiro foi contratada pela agência ADR, que é a agência do Resende, né? E claro, obviamente, o Resende chama algumas pessoas dessa agência para participarem do seu canal como forma de divulgação. Ou seja, aquela pessoa que participa do canal do Resende está lá para ser divulgada. Nada mais do que isso, a pessoa nem recebe para participar do canal do Resende. Pelo menos é essa informação que eu tenho, né gente? Eu não sei se hoje os integrantes fixos como Ana Moscone, Carolzinha, João, se eles recebem algum valor referente ao canal. Eu realmente não tenho essa informação para passar para vocês, mas eu sei que antigamente as pessoas não recebiam para participar do canal do Resende. Enfim, a ação que a Virgínia está movendo contra o Resende é uma ação de ordem trabalhista. E aí ela pede uma indenização de 10 mil reais. Na ação, a Virgínia alega que foi empregada do Resende. E que por isso ela deveria receber o tempo de firma, né? Tipo isso. E bom, eu sei bem como funciona já o canal do Resende, gente. E esse negócio de falar que foi empregada já é um negócio bem antigo que a Letícia Azevedo já fez falando que era cameraman, que trabalhava todo dia lá, que tinha horário para chegar e tudo mais. Porém, assim, fica bem claro e eu acho que tem até isso em contrato, o Resende deixa isso tudo por escrito, né? Que nada é um trabalho, que a pessoa pode sair do canal a qualquer momento. Tanto que a Virgínia e a Emily Garcia, no momento que quiseram sair do canal do Resende, saíram sem maiores problemas, porém continuaram na agência. Ou seja, isso prova que a relação da agência com o canal do Resende não tem nada a ver. Porém, pessoal, tudo isso tem uma explicação. Porque assim, a Virgínia pede 10 mil reais, porém, vocês sabem muito bem que 10 mil reais hoje em dia para a Virgínia não é absolutamente nada. Em um stories no Instagram, ela ganha esse valor. Ah, mas por que a Virgínia está pedindo 10 mil reais? É basicamente para meio que virar o jogo, tá bom? Porque vocês sabem que a Virgínia saiu da ADR antes de acabar o seu contrato oficialmente. E por isso tem uma multa para ela pagar para o Resende, né? Porque você não pode simplesmente sair assim se você renovou o contrato recentemente. E aí ela está movendo essa ação trabalhista nem pelos 10 mil reais, mas sim para tentar evitar de pagar a indenização, a multa do contrato ali que ela teria que pagar por lei ali, né? Seria o certo, mas ela está tentando fugir dessa multa. E é basicamente muito parecido com o que acontece com a Letícia Azevedo que eu já mostrei aqui no canal, eu vou deixar esse vídeo recomendado aqui no final para vocês verem com contexto essa história. Mas é bem igual o processo da Virgínia contra o Resende ao que a Letícia Azevedo também está movendo. E assim, em um vídeo nos stories do Instagram, respondendo uma pergunta, o Zé Felipe deixou bem claro que a opinião dele é que o Resende teria roubado a Virgínia Fonseca. Eu não estou exagerando, roda aí. Cuidado para ele não querer ocultar a bosta que ele fez falando que ela é ingrata. Cuidado para ele não querer ocultar a bosta que ele fez falando que ela é ingrata. Cuidado para ele não querer ocultar a bosta que ele fez falando que ela é ingrata. Então foi isso que o Zé Felipe disse. E vocês sabem muito bem que essa questão de ingratidão o Resende sempre cita. Sempre como forma de indireta para a Virgínia Fonseca, né? Meio que chamando ela de ingrata. Eu já mostrei aqui no canal também que ele postaria algumas reflexões nos stories. Também publicou um vídeo no seu canal falando sobre gratidão e falando sobre as pessoas que passaram pelo seu canal e foram ingratas. Então o Resende considera a Virgínia, sim, muito ingrata. E aí o Zé Felipe disse isso, né? Meio que dando a entender que o Resende roubou a Virgínia. Eu não sei em que aspecto ele teria roubado, né? Porque é uma palavra forte demais, pessoal. E a gente não sabe se isso realmente aconteceu, né? A gente não tem como provar nada. Olha, eu sei que o Resende deixa tudo por escrito para já evitar problemas. Então eu acho bem difícil que ele tenha feito algo que estava fora do contrato. Ou seja, algo que esteja fora do que a Virgínia concordou. Porque todos os contratos ela assina, né? E aí há muito tempo que a Virgínia vem contando sobre uma novidade que ela tem que falar para o público e tudo mais que ela iria revelar a qualquer momento. E durante um vídeo no seu canal, ela publicou o seguinte trecho. Roda aí. Ela mandou, vai abrir uma agência? Gente, então, sim! Essa é a novidade! Estou brincando, gente. A novidade não é essa, mas é relacionado a isso. Eu e Felipe, a gente não vai abrir uma agência, a gente vai abrir um escritório nosso. Tipo, um lugar para a gente ter os nossos... As pessoas que trabalham com a gente, né? Tipo, não lá 24 horas, até porque tem pessoas que trabalham para a gente que não é de Goiânia. Mas, claro, que essas pessoas quando vierem para cá, elas vão ter o local de trabalho que vai ser o nosso escritório. A gente vai abrir um escritório, eu e o Zé Gueroba. E o Zé Gueroba, nós vamos abrir um escritório, meu irmão. Respeita a minha história. Respeita a minha história. Não é uma agência, por quê? Porque a gente não vai cuidar de carreiras de outras pessoas. Entendeu? A gente vai cuidar só da nossa. Por isso é o escritório. Eu acho que é assim mesmo. Ou vai ser uma agência que vai cuidar da minha carreira do Zé Felipe. Apenas. E aí a Virgínia diz que terá uma agência para ela e para o Zé Felipe. É basicamente um escritório, né? A intenção no momento não é agenciar outras carreiras, e sim somente a dela e do Zé Felipe. Meio que dando a entender que ela não confiaria em ninguém para agenciar suas carreiras, né? Então os dois aí, o casal, vão criar um escritório para eles mesmos cuidarem de suas carreiras. E aí, pessoal? O que vocês acharam disso, hein? Bom, e você sabe que após toda essa polêmica, é claro que tudo chegou ao Resende. O nome do Resende foi por sonho de topics do Twitter, da Virgínia e tudo mais. E aí, tanto o Resende quanto o Douglas, o seu sócio na DR, se pronunciaram sobre essa situação. Galera, a respeito de tudo que está acontecendo, vou aguardar tudo ser definido. A agência em breve deve se posicionar e explicar melhor como tudo vai ocorrer. Prefiro não me envolver diretamente, pelo menos por enquanto, pois aprendi que a verdade se equivalece. Seguem os projetos, seguem as ideias, seguem o trabalho e, principalmente, seguem o bairro. Meu anjo, não subestime jamais as gentilezas e passividade de alguém. A pomba da pasta nem caga, viu? E se resolver cagar, é bosta para todo lado. Segue o bairro. Bom, e até o Douglas aí se envolvendo, né? E é óbvio, pessoal, que esses recados aí foram para a Virgínia. É bem explícito mesmo. O Resende, como sempre, prefere não citar nomes, prefere não se envolver diretamente na polêmica, porém o outro lado sempre se envolve, né? E o Zé Felipe, que gosta de falar bastante, ele fez um stories falando que não tem medo de processo e tudo mais. Roda aí. Vou gravar o Maria Fifi. Vocês aguardem aí, viu? Que minha língua hoje está um chicote. Eu vou falar mesmo. Sabe? Daquela velha ditada. Quem tem cu tem medo. Então, quem não deve, não tem, meu amigo. Se você deve, brevemente, você estará aqui no meu quadro. E é isso, pessoal. O que vocês acharam dessa treta toda? Mais novidades sobre essa tour aí? Eu volto aqui, então não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. Também me sigam no Instagram, arroba Marqueável Oficial, porque por lá você posta uma novidade que às vezes eu não posto aqui no canal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!